Música Vamos então para mais um tutorial aqui do canal de modelagem e costura Vamos fazer então hoje essa blusinha de vocês viram com a manguinha bufante. Vou começar gente copiando aqui o molde base da blusa que eu acho bem interessante a gente começar usando a base que a gente economiza um baita tempo né no nosso nosso processo Aqui eu tenho a base com a pence fundamental da cintura. Você pode usar qualquer método, mas se você não tem nenhuma base, eu tenho aqui na descrição uma que não tem a pence, mas aí você segue o vídeo logo abaixo e eu ensino a acrescentar a pence aqui. Então como eu já tenho a pence, eu preciso fazer uma transferência de pence para esse modelo porque eu quero colocar uma pence aonde? Eu vou fazer uma pence aqui na lateral então eu vou posicionar aqui eu quero a minha pence aqui, então eu vou marcar aqui no meu molde vou começar a copiar a minha base em direção ao centro frente até chegar no início da pence do meu molde Agora, como essa peça ela vai ser um pouco mais soltinha eu vou transferir só um quarto dessa pence você pode transferir quanto você quiser, tá? Quanto mais você fechar aqui mais ajustada a sua cintura fica mas isso também não quer dizer muita coisa que você pode depois acrescentar na cintura e devolver esse valor pra peça, enfim Essa base ela tem as medidas todas sequinhas, tá? Não tem folga de vestibilidade isso aí a gente vai acrescentando ao longo do desenvolvimento do molde dependendo do caimento que você quer pro seu modelo Então eu seguro aqui no ápice vou girar a base do meu molde pro centro frente porque quando eu fechar aqui, abre aqui Fechei um quarto, poderia fechar meio, enfim Isso aí é bem livre, tá? Vou marcar aqui o quanto que sobrou da pence só caso eu precise de alguma referência É importante falar que aqui essa medida é a separação de busto Então é a distância entre o mamilo e outro E a pence ela não vem até em cima aqui do busto Eu gosto de... do busto não, do seio, né? Do mamilo mesmo E eu gosto sempre de tirar um pouco dessa medida aqui É importante Eu volto aqui em 5 centímetros Tá? Eu recuo essa pence pra não ficar com bico E aí sim eu fecho Vai ser onde eu vou costurar Tá? Minha pence ela vai terminar aqui Aqui ela só me dá a direção Sabendo que essa pence, esse modelo ela tem gola e manga Eu não vou mexer em quase nada Aqui no final do meu ombro eu não mexo porque a minha manga ela tem que começar no finalzinho do meu ombro mesmo Então esse aqui vai ficar desse jeito que tá Quando eu vou fazer um modelo que não tem manga aí eu deixo a cava mais abertinha Mas se eu deixar a minha cava maior do que a minha medida pra manga vai ficar repuxando a lateral Então vai dar um defeitinho aí que ninguém gosta, né? Então eu deixo a minha cava com 1 centímetro de folga só quando eu vou colocar manga Aqui eu vou afastar do meu pescoço só 1 centímetro E aqui, gente, na minha queda do decote eu não vou descer absolutamente nada Eu tô aqui com 8 centímetros e é exatamente isso que eu preciso pra ficar com a minha gola fechadinha no meu pescoço Eu vou fazer aqui só esse leve afastamento do pescoço pra dar uma vestibilidade pra não incomodar Eu tenho um abotoamento, né? Então a gente vai colocar um botãozinho aqui na frente eu vou fazer um transpasse de 2 centímetros Então eu vou acrescentar 2 centímetros aqui no meu centro Eu já vou colocar a altura que eu quero pro meu modelo Eu gosto de uma peça que eu consigo ensacar Então sempre que eu for tirar as medidas é referente aqui ao traçado da base, tá? Vou colocar aqui então 58 centímetros Já contando com 1 centímetro de bainha que eu vou fazer uma bainha bem fininha Eu tenho aqui 58 Posso agora vir aqui com os quadros e fazer a base da minha peça Na altura da minha cintura eu vou colocar a quarta parte ou seja, o total da minha cintura dividido por 4 e vou acrescentar 2 centímetros de folga de vestibilidade pra dar um conforto Então se eu tenho 17 de quarta parte eu vou deixar aqui Vou até marcar aqui a linha da minha cintura Eu vou deixar 19 Lembrando que não temos folga de costurar ainda, tá? Então precisa colocar E aí pra traçar essa lateral novamente eu vou fechar essa pence aqui que eu formei Pra gente retraçar a lateral com a pence fechada Venho com uma leve curva Ah, é importante colocar aqui Olha, no finalzinho onde vai bater o final da sua peça você mede a circunferência dali porque ali já é o quadril alto Ele é mais largo do que a medida da cintura Então se você vir com a medida da cintura até embaixo aqui embaixo vai ficar apertado Então é importante você colocar essa medida aqui tá? Com também a mesma folga de vestibilidade Então você pega a quarta parte se você colocou 2 centímetros de folga na cintura você coloca 2 centímetros aqui também Aí sim a gente vai fazer essa curvatura aqui Eu vou pegar bem aqui de cima de onde eu corrigi a minha cava Aí eu tô sem a minha carretilha aqui eu vou passar a ponta da tesoura mesmo só pra poder marcar bem Pronto, já consegui Até cortou aqui, ó Fez o biquinho da minha pence Se eu não fizesse isso com a pence fechada ela ia vir reta E aí ia faltar lá na hora da costura, tá? Essa peça aqui é a peça da frente Vou cortar duas vezes separadas no fio reto, tá? Vou até colocar aqui que é a blusa de lese tamanho 40 E aqui eu tenho o transpasse tá? Pro abotoamento Pra peça das costas eu vou copiar a base das costas Agora sim vamos pensar no seguinte Vamos fazer pequenas alterações aqui No ombro da frente eu fiquei com Vou medir aqui o meu ombro da frente pra ficar com a mesma medida atrás Fiquei com 12 Então eu venho de fora pra dentro medindo o que deu aí Não vou mexer aqui no decote de trás Eu vou só refazer essa curvatura mantendo a altura e só abrindo um pouco aqui no pescoço também Feito isso, minha gente Agora sim eu vou pensar no comprimento Quando eu for costurar essa peça a lateral da frente tem que bater com a lateral das costas Eu tenho uma pence aqui Então essa pence ela vai ser costurada Consequentemente essa lateral aqui ela vai ser menor do que quando ela tá aberta Então quando eu fechar eu diminuir em 2cm que é o tamanho da minha pence aqui Então eu tenho aqui agora Vamos medir aqui Com a fita em pé 36cm Eu tenho que manter essa mesma medida de lateral aqui Então vamos lá Vou colocar a altura da peça que eu coloquei na frente que é de 58 Venho com a minha régua Já esquadro aqui na base Vou colocar essa base aqui com a mesma largura que eu botei aqui Tá? Do quadril alto Já acrescentando a minha folga também E vamos fechar aqui na lateral E aí o que que vai acontecer? A gente vai ter que conferir essa lateral aqui Bom, eu tenho 36, né? Vamos ver aqui agora a lateral das costas Eu estou com 34 Então eu vou subir os 2cm aqui da pence da blusa que eu diminui aqui né? Eu vou colocar aqui Eu poderia colocar aqui embaixo Mas como eu tô vendo que a minha cava das costas ela tá muito baixa muito grande Eu prefiro subir um pouquinho a minha cava Aí você avalia de que forma você vai fazer o seu ajuste Tá? O importante é as laterais estarem com as mesmas medidas É muito importante isso Que aí na hora da costura vai faltar se você não ajustar Fio do tecido Centro costas Dobra do tecido Vou cortar uma vez na dobra Seguimos então trabalhando com as bases, né? Tenho aqui o molde base da manga que também tem o passo a passo aí na descrição pra você Vou copiar o contorno Nesse vídeo que eu ensino a fazer a base da blusa ela tá curtinha Desculpa, a base da manga ela tá curtinha Você só vai aumentar o comprimento Tá bom? E aqui na base da manga comprida ela tem 60 cm de comprimento e 10 cm pra cada lado Tá? Tamanho 40 Aí você pode aumentar de 1 em 1 cm de acordo com o manequim que você vai fazer E é importante marcar o centro da manga da cabeça da manga e a cava da frente Beleza A gente já pode tirar aqui a base A gente vai começar a trabalhar no nosso modelo O que que é importante a gente pensar? No caimento do modelo, tá? Eu quero que essa peça ela tenha volume em cima e embaixo E aí de acordo com o caimento que você queira Se você quer volume só em cima só volume embaixo você vai fazer a sua modelagem de forma diferente Primeira coisa que eu vou fazer é definir o comprimento da minha manga E eu quero que ela termine em 32 cm que é bem acima do cotovelo O cotovelo ele tem a medida padrão de 35 cm, tá? No molde Então eu vou botar em 32 sendo que 32 é com a minha palinha com a minha palinha de 3 cm Tá? É a medida final já com acabamento Então eu subi mais 3 aqui porque a minha pala eu vou encaixar separado Então eu venho aqui com o esquadro vou tirar minha referência aqui pela borda do papel que tá retinha e vou fazer a minha base Beleza, gente Agora eu tenho aqui já marcado o centro da cabeça da manga venho com o esquadro aqui bem na base que eu fiz aqui onde vai ser o punho e vou fazer a minha linha Gente se você quiser só dar o volume na parte de baixo e não quer mexer na parte de cima você vai fazer uma linha aqui no final da cava aí você vai fazer essa linha aqui e vai abrir só aqui nessa parte de baixo e aqui em cima você não vai mexer mas eu quero dar volume na minha manga como um todo eu quero que aqui esse meio também tenha volume então eu vou abrir a minha peça toda vou dividir aqui em algumas partes o meio tá em 14 eu vou dividir em 3 partes aqui aqui também 4,6 agora eu volto com o meu esquadro e vou subir essa medida aqui até lá em cima porque eu quero que meu volume vá até lá em cima preciso numerar isso aqui pra eu não me perder então 1,2,3,4,5,6 agora eu vou cortar o meu molde preciso separar pra gente poder colar em outro papel já vou cortar aqui a blusa vou separar as faixas porque eu quero volume em cima e embaixo se eu quisesse só na parte de baixo como eu falei você ia separar aqui ia colar só a parte de baixo você também pode acrescentar volume aqui mas sem mexer na sua cava que é cortando só até em cima sem separar o molde porque aí você vai abrir aqui desde aqui de cima mas não vai mexer na cava mas eu quero volume também na cabeça da manga então eu vou separar tudo por isso que eu numerei todas as faixas pra manter aí elas na mesma ordem pronto, agora a gente vai começar a trabalhar o modelo e aí vai ficar muito a seu critério de como você quer o caimento como eu falei, né? da forma que você colar aqui vai te dar um caimento diferente vou colar aqui o primeiro quanto mais distância você der de uma faixa pra outra mais volume você vai ter mais você vai precisar franzir né? e como a ideia aqui é uma manga bufante eu vou afastar bastante tá? então só pra dar uma referência de medida pra vocês eu vou afastar aqui 6 centímetros cada uma então no total eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5 6 vezes 5 30 centímetros a mais aqui de volume na minha manga agora eu vou colando afastando as tiras de 5 em 5 centímetros vou fazer uma linha bem clarinha aqui só pra me orientar e eu não fazer uma assim uma abaixo outra em cima então esse aqui é o resultado da colagem da minha manga agora a gente vai fazer uma harmonia nisso aí tudo né? vou refazer a minha base e principalmente refazer a curvatura da cabeça da manga aqui é a cava da frente fio reto do tecido vou cortar essa manga duas vezes não esquecendo de cortar a pala a pala vai ser a largura do seu braço né gente? então você vai medir aqui com o braço dobradinho né? com uma folguinha básica de 2 centímetros de margem de vestibilidade então eu fiquei com 28 centímetros eu vou colocar aqui pala de 28 por 3 cortar duas vezes né? que eu corto lá no tecido é importante esses dois lados aqui terem a mesma medida ó, tá certinho pronto vou fazer uma golinha mais altinha do pescoço então eu vou pegar aqui o meu molde das costas vamos focar aqui então na gola eu só preciso gente da parte de cima do meu molde tá? então eu vou copiar essa parte superior aqui do meu molde já finalizado tá? o molde já de corte eu vou fazer uma altura de gola de 7 centímetros tá? então eu vou fazer uma golinha mais alta então aqui do meu decote pra cima eu vou fazer 7 centímetros mas eu vou esquadrar eu vou subir essa medida aqui eu vou fazer a alteração em preto 7 centímetros e eu vou fazer a minha gola pra baixo aqui do decote eu vou descer em 3 centímetros então eu subi 7 e eu desci 3 eu vou esquadrar agora em direção ao meu ombro a medida do meu decote então eu vou ver aqui quanto é que deu 10 e meio então eu vou entrar aqui nessa medida de 7 em 10 centímetros e meio como a minha régua tá ao contrário eu vou vir com a fita 10 e meio é aqui no meu ombro eu vou descer esses mesmos 3 centímetros aqui eu vou jogar pra cá no meu ombro 3 tá que vai ser a minha golinha aqui ó pra baixo ó então ela vai encontrar aqui e aí eu vou ligar esses dois pontos aqui ó vai ficar uma diagonal então sub 7 desse 3 né que vai ser o mesmo até aqui no ombro e aqui é a medida do meu decote aí eu ligo esses dois pontos tá então eu já vou localizar aqui o meu centro costas dobra do tecido e aqui o fio reto que é a pontinha da seta agora eu vou pegar o meu molde da frente que eu já finalizei e vou copiar aqui só esse pedacinho aqui de cima vou marcar onde é o transpasse um pedacinho só da cava pronto cortei aqui então a gola das costas vou pegar aqui a parte da frente e vou copiar só um pedacinho e principalmente marcar onde é o transpasse pronto feito isso agora a gente vai começar a fazer a gola da frente que é muito simples primeiro a gente vai sair 3 centímetros aqui no ombro pra dentro em direção ao decote eu vou sair 3 centímetros agora eu vou pegar o decote da frente medida do decote da frente que aqui eu tenho 11,5 e vou traçar uma linha reta partindo aqui do meu centro frente com essa medida de decote da frente vou botar aqui os 11,5 que vai vir aqui agora minha gente eu vou pegar essa minha gola aqui das costas né que aqui era decote centro costas vou vir aqui e vou fazer isso aqui ó essa parte retinha aqui que a gente subiu tá que é a parte superior aqui tá centro costas e a parte retinha aqui eu vou fazer isso aqui o meu decote das costas ele vai tá aqui deixa eu posicionar aqui o ombro das costas ó meu decote de trás vai tá aqui esse aqui é o decote das costas isso aqui foi desenhado aqui né decote das costas eu desci 3 no decote das costas e subi aqui aqui tá um pedacinho do ombro das costas que tá casando com o ombro da frente então eu vou pegar isso aqui e vou fazer isso aqui ó então ó vou colocar essa pontinha aqui que corresponde ao ombro junto com o ombro da frente e vou copiar aqui e aqui tá esquadrando já eu vou descer agora com o formato da manga que eu quero eu vou afastar cerca de um centímetro aqui do centro frente e vou fazer bem a olho ó eu fiquei aqui com uma altura de sete e meio mas a minha gola ela ficou com dez e meio de largura pronto aqui eu tenho centro costas dobra do tecido você pode cortar nos dois sentidos do fio não tem problema nenhum tá essa gola você pode entretelar ou cortar só no tecido mesmo então essa daqui esse aqui é o molde da meia gola costas do molde molde da frente molde da manga molde da gola agora a gente vai cortar tudo isso aqui no tecido e para confecção molde E aí